E aí, filhaçinhos, eu sou a Aninha, hoje tô gravando mais um vídeo pra vocês de Roblox! Eu estou aqui com o meu irmão! E aí, galerinha? E a gente está aqui com a Karina e a Emily! É isso aí, galera, e hoje nós vamos pra um passeio muito legal, Aninha! Um, dois, três e vai! Bora, vamos nessa, a gente vai pra um passeio muito legal, galera, vocês vão gostar, vocês vão ver, vocês vão ver! Não fala assim comigo, sou o Pernas e o Neném! Ai, ai, eu viro mim! É pro parque, é pro parque, é lá, montanha-russa, galera, montanha-russa! É pro parque! É montanha-russa, 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 não, não, não! Não! Ai, ai, ai! Ai, 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 minha cabecinha! Eu falei que ia pra montanha-russa! Ah, Aninha, você vai pegar fogo aí, mano! Aninha! Ai, 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 ai! Bem-vindo! Eu preciso da sua ajuda! Hã? Quem precisa da nossa ajuda, Aninha? Meus blocos caíram! Tudo que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta, boa sorte! Ixi, Aninha, então a gente vai ter que encontrar os bloquinhos e colocar de volta, Léo! Eu acho que não vai naquela porta! Ai, vamos por aqui, então! Se você tá falando é porque você já meio que sabe, né, Aninha? Tem que clicar em cima! Ai, Aninha, deixa pra mim também! Você nem deixa eu pegar um bloquinho também, hein? Ah! Peguei! Cadê as meninas, Ana? Ai, ai, ai! Ai, o Blue, e o Blue, e o Blue! Aonde? Aonde ele tá? Ai, ai, deixa eu me levar... Olha, Aninha, aqui tem um, cuidado com as portas, tá bom, Aninha? Tá bom! Cadê a Emilia e a Karina? Estão aqui! Ai, meu Deus, bora, vamos procurar os bloquinhos! Olha, tem bastante bloquinhos, Aninha, tá até tranquilo de achar, né? Verdade! Olha, eu tô descendo aqui embaixo... Coloca aqui! Já achei um, já achei mais outro, ó, tô com três aqui, Aninha! Ah! Que susto, galera! Nossa! Que susto de verdade, era a Karina! Ah, meu Deus, galera! Que susto horrível! Até minha vozinha saiu meio doida, galera! Nossa, que susto de verdade que eu tomei, galera! Eu tomei um sustinho! Mano, eu tomei um susto que eu cheguei a me tremer todo! Olha, já achei mais dois aqui, Aninha! Nossa, minha voz chega até até doendo depois desse grito! Eu achei realmente, galera, realmente que era um monstro! Caramba, galera! Foi muito, muito assustador! Olha, eu tô com um... Sim, corre! Ele tá aqui, ele tá aqui atrás de mim, Aninha! Ele tá atrás de mim! Ai, sai, Blue! Sai, Bluezinho! Sai, Bluezinho! Eu vou entrar aqui dentro, galera! Será que ele consegue me pegar aqui? Ele não vai conseguir entrar aqui, vai? Achei a Emily! Achei a Emily! Achou ela? Ela que me deu um susto! Bom, olha, ele foi... Ele tá subindo pra aí, Aninha! Então toma cuidado, tá bom? Ai, eu vou me esconder, porque vai que ele me acha! Ó, eu tô aqui embaixo aqui, eu achei tipo uma caverna onde eles ficavam presos, Aninha! Meu Deus! Uma caverna não, tipo uma prisão, sabe? Sim! Então, achei! O primeiro amigo do Blue! Deixa eu ver pra onde eu vou, galera! Pra onde eu vou? Oi, vocês estão aqui! Vamos subir! Eu acho que ele... Oi! Era o primeiro! Ai, ele pegou a Karina! Não! Ah, ele tá aqui, Ana! Corre, 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 Ana! Corre! Vem, 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 vem! Aninha, vem, 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 vem! A Aninha virou até um canarinho! A Emily foi encontrada, Aninha! Agora são nós dois, Aninha! Não, não, não! Onde tá o... O... Como que fala? O teatro! Onde tá o teatro, Aninha? Saí nas setas azuis! Beleza, vamos nessa! Aninha, muito cuidado, tá bom? Olha, já achei mais um bloquinho! Nossa, eu tô com seis bloquinhos! Quando chegar lá, a gente vai entregar quase tudo já! Você tá com quantos aí, Aninha? Um! Um? Você não tá procurando não, menina? Eu tô! Ai, ai, hein! Vamos ver quanto que a gente vai colocar aqui! Boa! Falta só três, Aninha! Falta três! Agora vamos procurar! Tem algum lugar onde a gente não foi? Olha, eu não tô achando aquele lugarzinho da rampa, sabe? Sim! Eu acho que tá lá, o lado de fora! Cuidado, cuidado! Olha, aqui embaixo eu já fui! Já peguei tudo que tinha lá! Vamos por aqui, Aninha! Vem! Ok! Olha, aqui é a entrada! Oxi! Então acho que a gente vai ter que pular pelo buraco mesmo! Vem, Aninha! Bora lá, bora lá! Aí a gente já foi, Aninha! Ah, tá! Ai, mano! Você tá com medo, Aninha? Eu tô com medo! Galerinha, se vocês estiverem com medo, já vai deixando o like aí e colocando aqui embaixo, eu tô com medo! Não pode dar comida pro Bluey! Como assim? Não pode, hein, hein, hein? Não fude! Não fude! Ah, entendi! Tá bom que não é proibido dar comida pro Bluey! Ah, eu tô aqui em cima aqui, é o teatro! O que será? Olha, essa salinha aqui, eu não entrei! Olha, achei um, Aninha! Achei! Olha, tem outro ali agora, tá marcando no mapa e fica mais fácil de achar, né? É verdade! Ai, cadê o outro? Você tá conseguindo ver o outro? Tá lá do outro lado, Aninha! Tá lá do outro lado! Ah! Cadê você? Consegui! Tô vendo! Tá vendo ele? Vai devagar, Aninha! Vai que você dá de cara com Bluey aí! O monstro babão! Ele é um monstro muito babão, né, Aninha? Verdade! Eu tô achando! Achei, achei! Achou, achou! Bora, vamos direto pro teatro, então! Vamos direto pro teatro, Aninha! Ai, galera! Cuidado, Aninha! Vai devagar, ó! Nossa, quase que eu tô meio em susto! O teatro é aqui pra baixo! Beleza! Boa, boa, boa! Aê! Conseguimos! Obrigado! Hã? Aninha! O que que é isso daí, Aninha? O que que é isso daí, Aninha? Eu tô ficando com medo! Eu também! Descanse um pouco, você vai precisar! Ai, vamos lá descansar! Sobrou só mais dois, Aninha! Aninha! O nós! Beleza! Vamos esperar aqui, vamos esperar! Quem é esse carinha que fica falando com a gente, hein, Aninha? Ele parece um pouco assustador, né? Aninha? Aninha tá dormindo sentada! E de olho aberto! Aninha, não é hora de dormir, tem um monstro azul atrás da gente! Azul? Parece que o Green está acordado! Acho que ele sabe que você está aí! Não precisa se preocupar com ele, ele é cego! Como ele pode te pegar se ele não consegue te ver! Hã? Aninha! Você ouviu o que ele falou? Que a gente tem que alimentar o Boo! Eu acho! O Green, na verdade, né? Verdade! E ele é cego, então a gente tem que só se esconder dele! Muito bem! Tá bom, Aninha? É! Mas não pode ir pra caixa, eu acho! Eu acho que essa comidinha aqui não é problema! Ai! Ai! Vai devagar, vai devagar, vai devagar! Vai, vai, vai! Cuidado com o Blue! O Blue tá solto também, Aninha! Ai, me espera, me espera! Será que ele vai passar aqui? Deixa eu ver! Calma! Ele tá passando, ele tá passando, ele tá passando! Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Olha, espera! Olha a mãozona dele lá, galera! Ai, cadê ele? Cadê ele? Olha lá, galera! Ele tava conseguindo ver, galera! Olha ele no cantinho! Olha o olho dele, galera! Parece aqueles bonequinhos, aqueles olhinhos de colar! Olha, Aninha! Aninha, você acha que é melhor a gente sair correndo pro outro lado? Não! Melhor esperar ele! Mas ele tá viajando, Aninha! Olha, galera! Ai, bora, 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 Aninha! Eu já fui! Eu não vou conseguir ficar esperando, não! A gente tem que alimentar ele logo! Corre, corre, corre! Vai, vamos, vamos, vamos! A gente tem que alimentar ele logo! Eu acho que a gente não tá alimentando o verde! A gente tá alimentando o laranja, Aninha! Acho que a gente tá alimentando o laranja, o blue e o verde! Ah, pode crer! Olha aqui, aqui, aqui! Vem, vem! Olha, mais um saquinho de comida! Beleza, vamos nessa, Aninha! Mais um! Que susto, que susto, que susto, que susto! Como é que faz pra colocar, Aninha? Vem, vem, vem! Vem, vem! Calma, calma, ele já foi, ele já foi! Corre, corre, esconde dele! Ele já foi, ele já foi, ele já foi! Foi? Ele é cego! É só ficar quieto! Se você não gritar, é igual você tava gritando, né, Ana? Bom, falta só, falta só... Ele mata! Ele mata! Eu sei que ele é muito nervoso, Aninha! Vamos descer lá! Mas você tem que se esconder dele! Vamos descer ali embaixo, ó! Ai, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui! Eu quero você, eu quero você, eu quero você! Aonde ele tá? Aqui! Ei, dedão! Corre, Ana, ele vai vir! Corre! Ei, dedão! Corre, 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 corre! Eu já achei mais um aqui, Aninha! Ah! Quem tá? Ah! Corre, Ana, corre, corre! Ai, mano, 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 mano! Eles estão em todo lugar, Aninha! Você tá conseguindo escapar aí, Ana? Não! Ele tá aqui! O boy tá aqui! Você esconde debaixo da caixa, Aninha! Você esconde debaixo da caixa! Eu não tenho ainda aqui! Calma, Aninha! Calma, calma, calma! Ai, meu Deus, galera! Eu tô todo bem tremendo! Meu rostinho tá normal aqui, mas eu tô, na verdade, eu tô todo bem tremendo aqui, galera! Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro! Nada aqui dentro! Beleza! Hoje que ele tá vindo atrás da gente, Aninha, porque a gente tá com o pacote de comida na mão, você não acha, não? Eu acho! Ah, aí peguei mais um pacote de comida! Olha, eu vou entrar numa portinha aqui pra ver se eu acho! Ai, que susto, galera! E se eu acho mais pacotinhos de comida, Aninha? Ok! Deixa eu ver se aqui tem... Eu tô com muito medo! Você tá no mesmo lugar ainda? Ai! Eu caí lá embaixo pra ver se tem alguma coisa! Lá embaixo onde? Achei! Achei! Ai, eu encontrei o Blue! Eu encontrei o Blue! Ai, o babão tá atrás de mim, Aninha! O babão tá atrás de mim! Achei um pacote de comida! Eu vou me esconder aqui, galera, que eu acho que ele vai vir naquela porta ali! Pera aí! Cadê ele, galera? Cadê ele? Você conseguiu achar quantos, Aninha? Falta só! Um só! Ai, beleza, beleza! Eu tô com dois aqui! Que susto! Galera, será que dá pra fugir por outro lugar? Não quero voltar por ali, não! Eu sei que ele tá ali, galera! Olha, aqui só tem uma... Olha, Aninha! Que susto, mano! Bora! Você veio por aqui e ele não tava aqui, não? Não! Corre, Ana! Corre! Ai, nossa! É quem? O Blue! O Blue! O Blue tá aqui! Ele tá atrás de mim, Ana! Corre, Ana! Corre! Vai! Ai! Ele tá... Ele te viu! Será que ele te viu? Ele tá correndo muito, Ana! Eu nunca vi ele correndo tanto assim, mano! Ai, galera! Será que eu posso me esconder? Ai, Aninha! Cuidado, cuidado! Calma, eu vou me esconder aqui! Ai, beleza! Me escondi! Ai, se esconde, limpinho! Se esconde! Ai, passa! Passa, passa, Blue! Passa, Blue! Não, não, não! Vai embora! Vai embora, Blue! Ai! Babão! Babão malvado! Seu babão malvado! Babão! Aninha, cadê ele? Ele foi embora? Ele foi, mas toma cuidado! Beleza! Vamos levar pro teatro logo essa comida! Ai! Será que ele entrou nessa porta aqui, Aninha? O teatro é lá embaixo? Ai, não! Vamos ver o teatro! Vamos ver o teatro! Cuidado, cuidado! Boa! Chegamos aqui no teatro, galera! E a gente tá com medo não é só do Blue, galera! É do Verdão também! O Green! Vamos subir, vamos subir, Aninha! Por aí a gente já passou! Dentro dessa portinha ali! Ele tá ali! O Green tá ali! O Green tá ali! Olha, achei uma pacotinha de comida! Nossa, achei que era o Blue! Aninha, falta só... Falta só quatro agora! Ai, olha o Redão aqui! Cuidado, cuidado, cuidado! Com certeza tá ali fora as caixinhas! Será que ele vai embora? Verdão! Vai pra esquerda, Verdão! Não é aqui não! A gente não tá aqui atrás! A gente não tá aqui atrás, Verdão! Verdão! Vai embora, Verdão! E se a gente passar pelo cantinho, Aninha, aqui? Não dá! Quando ele olhar pra lá, a gente corre, passa pelo cantinho e vai lá por baixo, fechou? Vai, 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 Aninha! Vai, vai, Aninha! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Boa, 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 boa! Ai, não tem nada aqui, Aninha! Você já passou aqui? Já passei! Aqui em cima também? Não tem nada aqui? Ai, 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 ele tá vindo aqui! Ele tá vindo aqui! Ele sobe aqui? Acho que ele não sobe aqui não, Aninha! Ele vai entrar na porta lá! Olha, ele fica olhando pra trás, né? Beleza, beleza! Olha, ele já foi, ele já foi! Vamos voltar então e a gente tentar achar em outro lugar, né? Verdade! Beleza, ó! Calma aí, calma aí, galera! Galerinha, já vai deixando o like aí, por favor, galera! Põe ajudando a gente, tá bom? Aninha, qual coraçãozinho eles podem deixar aqui embaixo nos comentários? Azul, verde e laranja! Ah, fechou! Azul, verde e laranja, galera! Muitos coraçãozinhos azul, verde e laranja pra ajudar a gente a achar essas comidinhas que tá cada vez mais difícil! Olha, Aninha, eu não passei por aqui ainda, hein? Eu passei! Ai, cadê, cadê, cadê? Olha, ali embaixo eu não tinha passado ainda! E assim, eu passei mais cedo, mas não agora, Aninha! Cuidado, Aninha, cuidado! Cuidado! Lá embaixo a gente já foi? Ai, 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 tô com medo! Aninha, onde a gente tá? A gente tem que achar o teatro e as outras rações! Eu não tô conseguindo mais achar nenhuma ração! Ai, nem eu, nem eu, bora! Achou alguma? Achei! Boa, 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 boa! Quantas você achou? Uma! Uma? Então a gente tá com duas! Beleza! Ai, vamos, vamos levar ela pro teatro! Vamos! Ai, ai, ai! Corre pra cá, corre! Ah! Nossa, Ana, deu de cara com o Blue, cara! Ai, galera, deu de cara com ele! Ah! Corre, 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 Ana! Ah, ele já entrou aqui com o Blue Tapas, ele vai passar aí, ó! Ele vai passar, galera! Olha ele aí, olha ele passando aí, galera! Olha os pezinhos dele! Vamos tentar pra ver ele aqui, galera! Nossa, mano, ele é muito perigoso, galera! Olha, foi pra lá, Aninha! Galera! Ele tá ali ainda! Ai, vamos, vamos, vamos! Desculpa pelos gritos, galera! É porque dá muito medo, né, Aninha? Verdade! Cuidado com o verde, ele tava por aqui! Vamos tentar entrar nessa porta aqui, Aninha! Talvez a gente ache alguma comida aqui, ó! Ah, pôria! Olha, tem outra porta aqui! Aqui a gente já veio, tem uma escadinha e tudo mais! Acho que eu já vim aqui! Ai, Aninha, olha só! Vem aqui, vem aqui rapidinho! Eu tô com um pouco de medo! O que você acha da gente chamar o like pra vir ajudar a gente aí, Aninha? Ah, boa, boa! Então, galerinha, no 3, vocês vão chamando a gente aí nos... Chamando a gente não, desculpa, galera! Vamos chamando o like aí nos comentários pra ajudar a gente a achar esse... Essas duas ações, tá bom, galera? Então, vamos lá! 1, 2, 3! Vem o like! Não! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clicar ali embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! É isso aí, galerinha! Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o que, Aninha? E ativando o sininho! Beleza, olha, a gente achou as duas últimas aqui e vamos colocar aqui, galera! Boa, boa, boa! Conseguimos! Família! Será que eu posso comer também? Ai, o quê? Que, 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 que que é isso, Aninha? Que que é isso? Irmão, eu fui aquela, Aninha! Tá colocando comidinha! Isso é uma surpresa! Laranja saiu da caverna! Talvez ele tenha cheirado a comida! Ai, Aninha! Eu acho que ele sentiu o cheiro da comida e veio atrás da gente! Eu acho, eu acho que é o meu famoso... Laranja! Ai, o meu verdadeiro! Olha aqui, galera! Ai, eu tenho um pouco de medo deles, mas pode ser sincero! Vocês acham eles fofinhos, galera? Eu acho que eles são muito fofinhos, mas eles dão medo do mesmo jeito! Hã? O que que tá acontecendo, Ana? Esta é a última noite! Depois de consertar a minha máquina, vou te mostrar por que você está aqui! Hã? Hã? Por que as aberturas começaram a vazar? Ai, Aninha, olha só! Pela vista, você viu que tinha uns pedinhos nas aberturas? Sim! Então, você tem que passar em cima dos pezinhos pra ele não te pegar, ou sei lá! Olha, a gente tem que consertar os fuzidos! Pega o máximo de fuzido que você conseguir, Aninha! São 14! Ai! Deixa eu voltar pra cá, galera! Ai, deixa eu sair, só sair aqui, só sair aqui! Cantinho, cantinho... Pronto! Eu sou seu amigo, Blue! E você não precisa de me pegar, tá bom? Aninha, ele tá aí dentro ainda? Tá! Acabou de subir! Subiu, subiu, subiu! Boa, boa, boa! Vamos tentar... Ah, ela tá aqui ainda, Ana! Não sai da caixa, não sai da caixa! Ai, 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 deixa eu sair aqui! Eu achei que você tinha visto ele subindo, né, Ana? Ele tava quase! Eu falei! Não, Blue, ele dá muito medo, muito medo, galera! Olha lá, ele indo embora! Bora, 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 bora! Eu acho que ele não me viu, Aninha! Vamos tentar entrar aí, dentro dessas salas! Cadê você, Aninha? Eu tô no teatro! Teatro! Beleza, eu vou tentar achar algum fuzil aqui perdido, tá bom? Você já achou dois? Sim! Aqui dentro do banheiro não tem nenhum, galera! Ai, ai, o Blue tá aqui de novo! Por que você voltou, Blue? Por que você voltou? Ai, eu vou me esconder dentro daquele armário ali! Dentro do armário ele me pega, Aninha? Não! Cadê ele, galera? Cadê ele? Ali ele tá passando, galera, ele tá passando! Ai, galera, galera, galera! Será que ele já foi? Ai, ele tá aqui, Ana! Ele tá aqui ainda, Ana! Eu vou me esconder dentro da caixa, aqui dentro do negócio! Ei! Passou um negócio aqui! Parece que alguém esqueceu do laranja! Hã? Aninha, o que é esse negócio laranja no chão aqui, hein? Esse negócio laranja, você não pode passar! O laranja vem aqui! Ai, o laranja tá aqui! O laranja tá aqui! Ele passou! Ele parece um lagartixo, Ana! Ele é um lagartixo bem fofinho! Ai, mano, ele parece um lagartixo! Ele não é muito fofinho, não, tá? Eu não posso pisar em cima de onde ele passa! Não, Aninha, não! Eu vou ressuscitar! Ninguém vai me... Vai me... Aninha, ressuscita então, porque eu não quero ficar sozinho aqui com esses monstros não, tá? Ok! Voltou, voltou? Não, vou ressuscitar agora! Ressuscita, ressuscita, Aninha! Tô aqui! Ressuscitei! Boa, 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 boa! Ai, o verde tá aqui, Aninha! Eu não consigo fazer isso sozinho, tá bom? Você vai ter que ficar comigo até o fim, tá? Ok! Cadê? Você tá aqui, Aninha! Eu vi você tá... Você é aqui! Ai, Aninha! Que medo! Eu achei que eu nunca mais ia te ver, irmã! Irmã? Irmã? Eu acho que eu vi as patas! As patas de quem? Olha, achei um! Achei um! Deixa eu ver aqui... Com as patinhas! Aqui dentro nunca tem nada, galera! Eu sempre entro aqui pra ver se tem alguma coisa! Patinhas aonde, Ana? Eu vi! Aonde? Ai, eu vou lutar aqui, eu vou lutar aqui, Aninha! Ai, blu, 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 blu... Ah! Ah, não! Ele me puxou! Não! Eu não quero fazer isso sozinha! Não, não, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar! Eu tô com medo, eu tô com medo! Eu vou voltar, vou voltar! Ai, qual que você comprou aqui, Aninha? No diamante! Uou! Ai, beleza, vamos voltar, galera! Voltei, 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 Aninha! Tô de volta! Hahaha! A gente vai ganhar tênis, Ana! Ya, ya, ya! Tô, tô! Eu comprei logo dois diamantes, logo! Pra eu reviver duas vezes, se eu precisar, né? Verdade! Ai, olha, galera, aqui que tem que tomar cuidado! Eu caio assim, galera! Já eu comprei três! Que medo, que medo, que medo! Você comprei um trem, Ana! Ai, ai, ele vai passar aqui! Ele vai passar aqui! Ele vai passar aqui! Calma, 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 Aninha, calma! Ai, ele vai passar aqui também, eu não consigo! O laranja vai passar aqui! O laranja tá aqui! Ah! Ele pegou! Eu não sabia que ele saía da listrinha, Aninha! Ele vai sair da listrinha! Quando você ficar pertinho nele, ele vai sair! Entendi, entendi, entendi! Ele tá aqui ainda, eu vou ficar dentro da caixa! Dentro da caixa ele me pega? Não! Olha, galera! Só ficar bem longe dele! Aninha, eu acho que a gente tem que dar comida pra esse cara, porque ele tá muito nervoso, hein? Não! Ele já comeu! Ele quer o lanche, porque ele gosta de lanches! E a gente vai ser o lanche? Ai, ele passou aqui! Ele passou aqui! Ele vai passar aqui! Ele vai passar aqui! Calma, calma, Aninha! Fica calma, calma, calma! Eu tô parada aqui esperando a linha dele sumir! Tem que esperar, né? Boa! Sumiu, sumiu! É, foi! Vamos tentar se encontrar, não vamos ficar separado não, porque eu não consigo ficar muito longe de você, irmã! Eu tô aqui no teatro! Cambiou! Tá no teatro? Ai, nossa, galera! Eu passei ali sem olhar, galera! Que vacilo! Quase que eu morri de novo, Aninha! Peraí, peraí! Tá muito difícil achar esse exclusivo! Você tá achando bastante, hein, Aninha? Cambiou! Eu tô aqui no teatro! Vem logo, vem logo! Ai! Ah! Onde você tá, Aninha? O coelho! O coelho! O coelho! O coelho! O coelho é o mais legal, né? Olha o coelho! Verdade! Ele não... Ele fica... Ai! Calma, 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 calma! Corre, Lipinho! Corre, Lipinho! Pega, pega aqui logo, já aproveita! O Blue tá atrás de mim, Aninha! O Blue tá atrás de mim! O Blue? Ele tava atrás de mim! Eu acho que ele não conseguiu me achar, não! Eu acho que ele me perdeu! Vem no teatro! Tem só... Um, dois, três, quatro, cinco! Eu tô com um na mão! Eu tô com um na mão! Só falta cinco! Só falta cinco pra gente... Ó, peguei dois! Peguei dois aqui, Aninha! Dois, 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 dois... Calma aí, calma aí! Vou tentar achar o terceiro! Ai! Aquele bicho do... Ele é muito feio, né? Ai! Não tem como nem mostrar! Sobe! Sobe, 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 sobe! Se tampa, se tampa, se tampa, se tampa, se tampa! Tampa também! Ah, já tô tampado! Cadê ele? Ele não veio? Eu acho que ele não veio, Aninha! Deixa eu olhar lá! Vai de fininho, vai de fininho aqui! Tá bom, tá bom! Ele tá aqui paradão ali! Ah, ele tá me vendo! Eu acho, Aninha! Corre, corre, corre! Ele me viu, ele me viu, ele me viu! Ai, ai! Ele tava paradão ali! Eu vou ficar aqui no cantinho aqui, ó! Aninha! Tá tudo bem? Tá! Cabe, cabe! Ele tá aqui! Ele passou por mim agora! Acabou de passar por mim! Acabou de passar por mim! Beleza, beleza, beleza! Ele também acabou de passar por mim! Eu vou colocar aqui os meus dois que eu achei aqui! Agora faltam só mais três, Aninha! Falta mais três! Verdade! Ai, o verde tá ali! O verde tá ali! Ai, o verde, o verde, o verde, o verde! Quase, hein, mano! Ai, o laranja tá aqui! Cadê? Se tá ficando mais difícil! Vem! Não tem como entrar ali! Vem! A gente espera aqui? A gente espera! Ele está vendo aqui a vítima! Ai, é o verde aqui! O verde tá aqui, Ana! Olha ali, o verde! Ai, volta, volta, volta! Blu, Blu, Blu! Galera, tá muito difícil! O Blu, o Blu, ele é a vítima dois! Aninha, ainda bem que você tá comigo! Porque se você não tivesse comigo, eu ia estar com muito medo, Aninha! Eu também! Bora, 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 bora! Acho que o Blu desceu! Vamos tentar ver se tem alguma coisa aqui dentro! Aqui, aqui, eu acho que eu já peguei tudo, Aninha! Vamos tentar subir aqui pra cima! E daí, a gente tenta achar alguma coisa aqui pra cima, né, irmã? É verdade! Olha, nessas portinhas aqui sempre tem! Aqui é o teatro! Tem alguma aqui? Acho que aqui eu peguei! Não tem nada! Eu acho que eu peguei nessa! Beleza, beleza! Vamos tentar! Aqui, eu não vim ainda! Vamos tentar ver se tem alguma aqui em cima! Não! Nada! Lá debaixo, lá debaixo! Vamos tentar ali embaixo! Ai, galera! Onde tá? Onde tá, galera? Eu tô escutando uns barulhos estranhos, Aninha! De quê? Ei lá! Parece que alguém tá suando o nariz! Ah, tá! Será que é o monstro? Cuidado, cuidado! Aqui, tem que ter cuidado, Aninha! Passa direitinho, tá? Ai, galera! Galera, aqui! Ai! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele não te pegou? Não, mas ele tá aqui! Eu achei que ele ia te pegar! Beleza, 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 beleza! Calma! Ai, passa, passa, limpinho! Cadê? Eu não tô achando mais nenhum, galera! Ai, vamos continuar procurando, galera! Vamos continuar procurando! Sem parar, sem parar! Aninha, consegui achar, Aninha! Você achou? Vai lá! Achei, achei, achei! Eu vou lá pro teatro, tá bom, Aninha? Me encontra lá, me encontra lá! Vai lá pro teatro! Ai, eu já tô aqui, eu já tô aqui! Vou colocar! Boa! Boa! Finalmente! Ai, o que que tá acontecendo, Aninha? Hã? Espere! O que está acontecendo? Ai, Aninha, o que que tá acontecendo, Aninha? Hã? Ficou tudo escuro! O quê? A máquina está bem? Está muito escuro aqui! Aninha! Que medo, que medo, que medo! Agora tá muito escuro aqui, Aninha! Olha só essa escuridão toda, mano! Ah, 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 ah! Negócio de segurança! Eu acho que... A gente precisa achar uma lanterna, Aninha! A gente precisa achar uma lanterna, uma lanterna! Ai, 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 ai! Que medo, que medo, que medo, que medo, que medo, que medo! Aqui! Achei! Peguei! Parece que você vai ter que ligar a energia de volta! Encontre uma maneira de ligar o gerador de backup! Ai, Aninha, Aninha! Quem sabe, talvez, eu deixe vocês saírem depois! Ai, moço! Você provavelmente vai precisar disso! A lanterna! A lanterna! A lanterna! A lanterna! Olha a lanterna aqui, Aninha! Vem, vem, vem! Pega a sua lanterna aqui! Peguei! Aninha, que medo, que medo! Olha as baterias, tá bom? Ai, agora tá muito assustador! Ai, Aninha, olha, tem uma bateria aí! Bora, bora, bora! Aí é poucas baterias, né, Aninha? Pelo menos são só nove! Eu tô com um pouco de medo, Aninha! No escuro dá muito mais medo, né? É verdade! Olha, aqui tem mais dois! Pronto, eu já liguei três! Aqui tem mais três! Aqui tem mais três! Cadê eles? Vamos pegar o mais rápido possível, galera! Porque eu tô com um pouco de medo aqui, né? Ai, bora, bora! Falta, falta... Três! Três, 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 três! Beleza, olha, vamos tentar entrar nessa salinha aqui, Aninha! O que tem aqui? Aqui sempre tem alguma coisa! Sempre tem alguma coisa! Só que dessa vez não tem nenhuma bateria! Aninha, fica perto de mim, mano! Cadê você? Cadê você? Ai, a gente se perdeu! Ai, ai, ai! Ai, que barulho é esse? Que barulho foi aquele? Você ouviu? Não! Nem eu! Ai, ainda é brinca... Ai! Volta, 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 volta! Ele me viu! Ele me viu! Ele me te viu! Socorre, socorre, Ana! Corre, corre, corre! Muito rápido! Muito, 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 muito rápido! Vem! 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 Cuidado com os dois esgotos, tá, Aninha? Por quê? Dos esgotos? Porque eles podem puxar o seu pé e o laranja tá aqui, Aninha! Eu vou ficar aqui no meu cantinho! Ai, Aninha, se esconde! Se esconde mais rápido que você conseguir, Aninha! Tô com muito medo! Calma, calma, calma! A gente vai conseguir! Falta só três, Aninha! Pensa, onde pode estar? Onde pode estar? Onde a gente ainda não passou, Aninha? Eu tô com medo! Porque o laranja tá aqui! Ah, ele também tá aqui! Eu tô esperando ele passar! Eu também tô esperando ele passar! Calma! Ele passou aqui por mim agora, Aninha! Ele tá correndo! Ele passou aqui por mim agora, aqui! Então você tá perto de mim! Você tá onde, Aninha? Eu tô! Eu tô! Eu não sei! Ai, eu tô com um pouco de medo mesmo, galera! De verdade! Galera, vai colocando aí nos comentários, tá? Os coraçãozinhos, tá bom? É verde, laranja e azul, galera! Bastante, bastante! Vamos nessa, Aninha! Ele já foi! Ai, que susto! Que susto, que susto! Achei mais uma bateria! Cuidado, cuidado aí! Aleluia! Ai, vamos nessa, vamos nessa! Ah, achei mais outra, Aninha! Será que a gente vai achar outra aqui? Aqui, aqui, aqui! Achei, achei! Bora, bora, bora pro teatro! Bora, vamos voltar aqui! Cheguei, cheguei, cheguei! Ai, galera, agora eu acho que vai dar certo! Bora, vamos voltar pro teatro, Aninha! Cuidado aqui, tá? Cuidado com o monstro aí! Beleza! Ai, 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 ai! Calma, 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 galera! O teatro é onde, Aninha? Ah, tá! É aqui, é aqui! Vem, vem! Pode vir, pode vir, Aninha! Tá limpa a barra! A barra tá limpa! Boa! 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 Agora eu acho que a gente vai embora, Aninha! Eu acho que a gente vai embora agora! Iope! Hã? Tudo voltou! Eu acho que voltou, Aninha! Parece que estamos de volta aos negócios! Que negócios, Aninha! Que negócios! Obrigado por ligar a energia novamente! Como recompensa, vou deixar vocês irem! A gente vai poder ir, moço! Mas primeiro, vou te dar uma festa de despedida! Hã? Aninha, é festa de despedida! Festa! Eu quero festa! Eu quero festa! Aninha, eu acho que ele pediu pra gente pegar o cartãozinho, Aninha! Verdade! Depois da festa, vou deixar vocês irem, eu prometo! Ai, quem é esse cara? Ele parece tão legal, né, Aninha? Verdade! Ele tá ajudando a gente até, se você parar pra pensar! Chega aí, vamos pegar o cartãozinho aqui, ó! Pega o cartãozinho, coloca na maquininha e aí eu ganhei o chapéuzinho verde! Eu ganhei o chapéuzinho! Eu ganhei esse chapéuzinho do Blue! Ah, muito lindo, Aninha! Muito lindo! Mano, olha só que gracinha que a gente tá! Eu sempre quis ter uma festa do Blue e do Green e do... 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 Orange e do Laranja! Estou feliz que você veio! Pra onde, moço? Prepare-se para um delicioso... Bolo! Hã? Hã? Quando todos receberem uma fatia do bolo, eu vou abrir a porta e deixar vocês irem! Divirtam-se! Ai, Aninha! Bora, bora! Ai, eu amo! Vamos pegar o bolo! Ih, olha lá, Aninha! Olha! Ih, não pode pisar nos balões! Não pode estourar os balões, Aninha! Não pode! Olha lá, olha lá o que vai acontecer! Olha lá, olha lá! Ah, ele acordou! O que eu faço? Calma, acho que ele não tá vindo a gente! Ele foi no balão! Olha como ele é babão, né, Aninha? Ele fica babando! Verdade! Cuidado, cuidado, Ana! Cuidado! Cuidado, muito cuidado, muito cuidado! Beleza, beleza! E agora? Come o bolo logo, Ana! Come o bolo aí! Por que essa bola tá descendo? Vai bater bem contra ele! Aninha! Aninha, ele vai vir, Aninha! Corre, corre, corre! 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 Desfaz isso, Aninha! A gente precisa subir! Corre, abre tudo! Vai, 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 Aninha! Vai! Ele tá vindo, Aninha! Vai, 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 vai! Será que ele vai vir? Ah! Ele tá vindo! Corre, 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 Ana! Corre! Ai, meu Deus! Será que a gente vai conseguir escapar desse lugar, Aninha? É um labirinto, é um labirinto! É um labirinto! O que é isso? Ah, beleza! Eu acho que é pra gente passar aqui! Será que ele vai conseguir vir? Vai, agacha! Ai, vai, vai, vai! Agacha! Agacha! Ai, nossa, galera! Agacha, agacha! Vai, 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 vai! É pro outro lado, é pro outro lado! Vem, Aninha! Vem, Aninha! Que ele vai quebrar tudo aí! Ah, pro outro lado! Vem, aqui, aqui, aqui! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, Aninha! Vem! Ai, cadê ele? Cadê ele, Aninha? Conseguimos! Calma, calma, calma! Será que ele vai vir? Olha ele vindo lá! Ai, Ana! Melhor a gente correr, não! Ei! Ele tá voltando, Ana! Nós conseguimos? 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 Conseguimos! Vamos! Nós sobrevivemos ao gol! Ah, Aninha, que maneiro, que maneiro! Que maneiro! Só que eu ainda não sei quem é aquele cara que tava conversando com a gente, Aninha! Você sabe quem é? Eu também! Será que é um cientista? Ai, não sei, não sei! Ai, mano, eu quero muito saber! Olha ele, Ana! Olha ele! Parece que eu o subestimei! As coisas estão prestes a ficar muito mais loucas! Hã? O que ele tá falando? Aninha, ele quis dizer que as coisas vão ficar muito mais loucas mesmo! Ih, a gente ganhou! Bom, Aninha, conseguimos! Conseguimos! Bom, conseguimos! Ai, meu certo, dá certo! Vamos brincar, vamos brincar! Galera, tem uma galera entrando no ônibus! Galera, não entrem, não entrem, não entrem! Não entrem, não entrem! Não entrem!